Bom dia a todos, já estamos ao vivo para mais um dia de estudos sobre a nossa doutrina espírita. Já antecipo minhas desculpas aos amigos, já que estou falando aqui da minha casa e obviamente não há os mesmos recursos que nós temos na nossa casa espírita. Recursos, que eu estou dizendo, físicos, claro, porque os recursos espirituais nós sabemos que somos assistidos onde quer que estejamos. Bem, agradeço a Deus inicialmente por mais essa oportunidade. Agradeço também a direção da casa pelo convite, pela confiança. Agradeço também aos amigos da espiritualidade, que de forma desvelada, de forma ininterrupta, nos assistem e agradeço também, é claro, aos nossos irmãos que estão aí nos prestigiando, nos dando a honra com a presença, embora à distância, via internet. Agradeço, peço licença por estar aí na casa, no lar de vocês. Espero contribuir de uma forma, ainda que singela, para que a nossa doutrina possa penetrar no coração de todos. Agradeço também a espiritualidade ou essa plateia desencarnada, porque nós sabemos que onde há um propósito de servir, onde há um propósito de conhecimentos, a plateia também espiritual se reúne, é claro, dirigida pelos mentores maiores, justamente para que aqueles irmãos que ainda necessitem de esclarecimentos ou de impressões da matéria, para que melhor compreendam a sua nova situação, eles então são conduzidos a esses estudos ou a essas assembleias. Bem, então a eles também o nosso obrigado. Vamos, antes de falarmos aqui do tema, vamos elevando o nosso pensamento, silenciando a nossa mente, Esse silêncio, fundamentalmente, é o silêncio interior, para que na medida do possível nós ouçamos a melodia do Criador, essa sinfonia divina que reside no silêncio. Vamos, então, a nossa oração inicial, mentalizando os nossos entes queridos, mentalizando as nossas águas para que sejam magnetizadas, mentalizando os hospitais, as prisões exteriores e interiores, mentalizando também todo o nosso planeta, para que nossa humilde prece possa gerar energias que serão aproveitadas pela espiritualidade no auxílio onde se faça necessário. Que a nossa oração inicial também possa nos trazer serenidade, nos trazer paz, placidez, mansuetude, de forma a compreendermos todo o processo pelo qual estamos atravessando nesses momentos todos. E desses mesmos processos nós possamos recolher o que é fundamental, recolher as lições que deles emanam. vamos pedir a Deus que nos oriente, que nos inspire, que nos inspire tanto a voz que fala como os ouvidos que ouvem, de forma que as orientações da espiritualidade pelas quais nós estaremos no dia de hoje nos aproximando, essas mesmas orientações, essas mesmas informações, possam alcançar o mais fundo do nosso ser. E aí possamos então todos melhor compreendê-las, melhor apreendê-las e melhor senti-las. Agradecemos também nesse momento a espiritualidade que nos assiste, os nossos mentores, os mentores da nossa casa espírita, os mentores dos nossos lares e o nosso mentor individual. A eles a nossa mais profunda gratidão e que os nossos estudos desta manhã possam ser para todos nós encarnados e desencarnados, onde quer que pulse o espírito que esses nossos estudos possam então representar o maior proveito que nos seja possível. Que assim seja. Bem, o tema que nós vamos tratar nesta manhã de forma modesta, claro, de forma humilde, sempre procurando ser um veículo apenas desses conhecimentos que a espiritualidade nos traz que eles possam então representar para nós um degrau a mais na nossa infinita escalada. E o tema é os sonhos, considerações à luz da doutrina espírita. É um tema bastante interessante, ele se encontra resumido, claro que resumido, nos livros da doutrina. Tenho aqui por base o livro dos espíritos, que trouxe aí várias questões envolvendo esses aspectos do sonho. Nós não iremos, claro, tratá-los sob o aspecto científico, da nossa ciência física, nem sob o aspecto da psicologia, enfim, embora os sonhos tenham sido os objetos ou o objeto de estudo da psicologia, enfim, principalmente com Freud, com Jung, mas enfim, não é essa a abordagem que nós pretendemos nesta manhã. nós vamos nos ater aqui a outra ciência, a ciência do espírito, essa que tudo penetra, que tudo revela na medida mesmo da nossa compreensão, mas enfim, é sobre essa ciência espiritual no que concerne, no que diz respeito aos sonhos que nós estaremos conversando. Como estava lá no post de chamada sobre o estudo da manhã, está dito lá que o sonho é a lembrança das experiências do espírito durante o sono. quando o corpo físico repousa, as faculdades do espírito são potencialmente ampliadas e é bom que nós nos atenhamos a esse detalhe, que é importantíssimo, as faculdades do espírito, então, quando o corpo físico repousa, são potencialmente ampliadas em relação ao estado de vigília. Lembra-se do passado, o espírito, e algumas vezes prevê o futuro, adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos. Adquire mais poder, claro que está sendo falado sobre o maior dos poderes, que é justamente aquele que não é o poder exterior, esse é perecível, esse é efêmero, mas sim aquele poder interior, esse perene e imperecível, e é esse que nós estamos todos buscando, aliás, é a nossa destinação, é o nosso fado, adquirirmos esse poder, mas o poder, o domínio, interior, sobre nós mesmos, olha que interessante, e a ótica pela ótica do mundo, o poder é justamente o contrário, mas não é esse que nos interessa, embora ele, quando bem exercido, seja extremamente útil nos desígnios da própria criação. como a proposta do estudo vai ocorrer, claro, a partir de uma singela forma de ver, como um humilde e despretensioso contributo para a reflexão de todos nós. o que se busca então, nesse presente estudo, e não digo que isso seja palestra, porque nós precisamos estudar sempre, sermos estudiosos, deixarmos de ser estudantes para sermos estudiosos, o que se busca então, nesse estudo, é a compreensão do processo relativo aos sonhos, e não a interpretação desses mesmos sonhos. não é isso, não é esse o propósito dos nossos estudos. Nós estamos aqui a partir dos ensinamentos dos espíritos, buscando compreender tanto quanto possível o processo dos sonhos, não é interpretá-los, porque a interpretação de um sonho considerando a individualidade única que nós temos. Cada um tem a sua história, as suas sensações, percepções, enfim, cada um tem todo um pretérito único, trilhado por sendas únicas. Então, a interpretação, se houver de ser feita, ela, claro, vai ser sempre melhor realizada por aquele que sonhou, pelo próprio agente do sonho. Então, nós estamos aqui longe da interpretação dos sonhos. Nós queremos compreender o mecanismo. Por quê? Porque na compreensão desse mecanismo, das circunstâncias que o envolvem, nós teremos a condição e muito mais, não só teremos as condições, mas descobriremos a importância do nosso comportamento, seja onde ocorra esse mesmo comportamento, no plano do espírito, no plano da matéria. É isso que nós buscamos, é compreender para melhor se comportar, compreender para melhor proceder. Interessante. Bem, então, entender esse fenômeno, o seu propósito, o propósito divino do fenômeno, do sonho, anteriormente o do sono, tudo conforme nos esclarece a doutrina espírita. E a partir de então, melhor utilizar esse instrumento que é o sonho, posto então pelas leis eternas e imutáveis da criação, tudo é regido por leis que nós já sabemos, postos então à disposição do espírito evolucionário. Esse é o objetivo. Os sonhos, em sua maioria, são lembranças fragmentárias de memória, registros, portanto, da atividade do espírito parcialmente liberto do corpo físico durante o sono, nós veremos isso um pouco mais para frente, é apenas aqui um compêndio, um resumo daquilo que virá. então o espírito, a atividade do espírito parcialmente liberto do corpo físico e tais lembranças dessas atividades são passíveis de sofrer interferências do cotidiano do estado de vigília. Até aí, nós já tínhamos uma noção, a záfama do dia, o nosso cotidiano tumultuoso, ele contribui para interferir nas lembranças daquilo que o espírito realiza durante o sono corpóreo. Até aí, nós já tínhamos uma noção, mas nos chega uma outra informação pela espiritualidade que é para que nós reflitamos a respeito e busquemos a sua compreensão e aí a importância de cada um de nós nesse processo que essas interferências então, se por um lado elas são passíveis de sofrer interferências do cotidiano do estado de vigília, elas também por outro lado são passíveis de sofrer essas mesmas interferências em razão da grade energética do nosso planeta. Olha que interessante, toda essa malha energética que envolve o nosso planeta pode também de alguma maneira contribuir para que essas lembranças das atividades dos espíritos no mundo da dimensão espiritual sofram quando da sua lembrança da consciência disso já na matéria sofram então algumas distorções portanto a energia do planeta interferindo na energia psíquica individual o todo interferindo na parte e obviamente a parte interferindo no todo como que nós vamos melhorar essa grade energética do planeta ela vai se melhorar por si mesma? claro que não ela é o resultado como a espiritualidade também ensina ela é o resultado ela é o produto o produto das psicosferas dos espíritos que aqui estão vinculados então melhorando-se individualmente essa psicosfera inegavelmente estar-se-á contribuindo para melhoria também do todo da energia do planeta informação importantíssima para nós para a compreensão dos sonhos é fundamental se não é então imprescindível compreender-se também o sono físico o fenômeno do sono porque o sonho ocorre em razão do sono físico e aqui nós estamos dizendo sono físico mesmo não aquele sono que a maioria da humanidade ainda experimenta que é aquele sono acordado é preciso que haja o despertamento esse despertamento interior quanto a este então o sono físico e também de acordo com os preceitos da própria espiritualidade ele tem o sono físico o propósito de parcialmente liberar o espírito olha que interessante por isso que eu ressaltei aquele início parcialmente liberar o espírito para que este demande o mundo espiritual e de lá recolha outra informação importante para todos nós e de lá recolha energias vitalizantes e revitalizantes para para o ideal cumprimento de seu presente estágio na matéria o espírito então durante o sono demandando a espiritualidade isso seria o ideal deveria ser ele recolher ele absorver da espiritualidade energias para o seu próprio estágio aqui na matéria energias essas que também contribuiriam para a reenergização da própria matéria do corpo físico isso é o propósito isso seria o ideal que todos fizéssemos mas nós sabemos que nem sempre isso ocorre né o sono em tal perspectiva né avaliado dessa forma né como necessário para que o espírito então vá buscar energias psíquicas revitalizantes para o próprio corpo psíquico como também para o corpo físico então sob tal perspectiva o sono não seria um fenômeno estritamente de ordem material mas atenderia também talvez primordialmente até as necessidades do espírito primordialmente e não a do corpo físico claro que o corpo precisa do descanso mas primordialmente o sono se daria para que o espírito então se libertasse ou se liberasse provisoriamente né parcialmente do corpo físico do seu instrumento do seu indumento material e então no plano espiritual é buscasse então absorver ao rir né é nutrir-se das energias necessárias para a continuidade do seu estágio terreno então nesse aspecto né nós podemos perceber que sábia é a natureza né que em tudo expressa a providência e a previdência divinas interessante é voltando aqui a questão do sonho né nós sequer ainda entramos lá nos estudos do livro dos espíritos nós já vamos chegar lá é apenas um breve comentário aqui daquilo que nós veremos né tornando voltando aqui então a questão do sonho né esse sonho aqui sob exame né é aquele então que decorre ou ocorre né a partir do estado do sono do corpo físico né nós não estamos falando do sonho no sentido figurado né ou seja sonhar com algo almejar algo desejar com insistência devanear fantasiar pretender o impossível etc não é esse sonho né é bom que façamos essa essa explicação né para que nós desconsideremos então por questões de semântica esse entendimento sobre sonhos né sonhos não é aquilo que se busca mas sonho no nosso estudo aqui é uma lembrança daquilo que o espírito é vivenciou experienciou na pátria espiritual é nesse sentido bem é aliás a propósito né dessa questão dos sonhos as filosofias primevas né as filosofias da antiguidade do começo do planeta né que são filosofias bem mais próximas da realidade da verdade enfim essas então filosofias né elas enunciam que o homem então passaria por três estados de consciência interessante né a filosofia da antiguidade né nós imaginamos que a evolução na medida que avance né que vai trazendo mais luz mais conhecimento mais conhecimento mas essas filosofias antigas porque bem mais próximas da fonte né de origem elas já anunciam elas já ecoam né por todos os milênios por vindouros essas grandes verdades e uma delas está aí né que o homem então teria três possuiria três estados de consciência o de vigília quando nós estamos despertos né o do sonho e por último o do sono sem sonhos interessante né então a nossa consciência ela percorreria esses três aspectos né ou ela se prenderia né nesses três aspectos ou seja a consciência desperta a consciência do sonho e aquela consciência que não nos chega mas que ocorre que é aquela então que se dá durante o sono sem sonhos informação importante de milênios né de milênios né mas que se conforma ela se coaduna né ela se amolda ao ensinamento da própria espiritualidade atual né em um livro dos espíritos de cento e poucos anos atrás apenas ou seja quando essas filosofias dizem que há uma consciência no sono sem sonhos em outras palavras os espíritos nos dizem que quando do sono o espírito vai atuar leva a sua consciência então pro mundo espiritual e através dos sonhos de forma parcial nós quando despertamos temos alguns insights desses momentos vividos pelo espírito nesses planos então extrasensoriais né extramateriais interessante né então são são verdades né que nós vamos redescobrindo né interessante bem e para um melhor aproveitamento então do tema né é razoável se ter em conta é oportuno né que nós tenhamos em conta para que melhor compreendamos então o sono e o sonho a trajetória do espírito até a esfera material a trajetória do espírito até a esfera material desde então esferas mais sutis né moradia ou morada dos espíritos próprias dos espíritos imponderáveis né o espírito foi definido no próprio ensinamento dos espíritos como sendo uma centelha algo amorfo né ou seja sem forma mas que nós poderíamos considerar nós aqui encarnados poderíamos considerar porque ainda somos dependentes da forma nós somos dependentes da geometria material né nós pudéssemos então considerar o espírito como uma centelha um sopro enfim alguma coisa nesse sentido só para nos dar uma percepção uma diminuta percepção né para que nós pudéssemos então compreender o que seja em essência o espírito por isso que diz então que os espíritos habitam dimensões sutis né imponderáveis né ou seja não tem peso não tem forma não tem dimensão etc etc né por isso o espírito então nessa imponderabilidade né e aí esse espírito então partindo dessas dimensões sutilíssimas 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 eles eles percorrem né todo um trajeto até as esferas mais densas da criação no caso o mundo eminentemente físico que é o nosso esse que nós estamos aqui né experimentando para que o espírito então na persecução do seu progresso né buscando o seu progresso realize suas necessárias experiências no mundo físico há então esse espírito de penetrar planos de existências cada vez mais densos e para tanto né para tanto ele se reveste de corpos né já que ele não tem forma não tem peso não tem dimensão ele é imponderável para penetrar a matéria cada vez mais densa ele precisa de roupagem específicas para isso conforme nos ensina os amigos da espiritualidade né então ele ele se reveste então desses corpos né dessas vestimentas de manifestação próprios desses mundos aqui por exemplo no plano denso da nossa matéria física né o nosso corpo físico né os elementos que compõem o nosso corpo físico eles são próprios dessa dimensão né do mundo atômico então nós temos os átomos as moléculas as células enfim quando o desencarno o espírito retorna para o mundo espiritual ele deixa tudo aqui então esse corpo físico que é um ajuntamento de diminutos elementos da própria física né esses elementos se decompõem retornam ao seu estado de origem átomos portanto então ele usa esse material cria o seu próprio corpo e quando ele retorna ele deixa esse mesmo corpo que por sua vez se decompõe se transforma e volta aos elementos de origem é um processo magnífico né inteligentíssimo é a sapiência divina presente em todos os aspectos da criação isso nos dá reverência nos dá respeito e ao mesmo tempo nos incumbe para aqueles que já tem esse despertamento ainda que pouco seja esse despertamento isso traz uma noção de responsabilidade muito grande né toda essa estrutura de sabedoria promovida em prol do espírito que ainda né tem iniciada a sua jornada nós portanto né então todo todo esse arcabouço de sabedoria destinado a nós e isso quando nós percebemos nos faz que nos investamos de uma responsabilidade cada vez mais forte cada vez mais presente né evoluir portanto é um dever de todos nós bem prosseguindo aqui nós precisamos lembrar também que os planos de existência são formados por níveis vibracionais embora seja tudo matéria nesse universo né mesmo essas dimensões mais sutis elas são matéria né porque estamos no mundo atômico ainda do átomo né embora sutis mas enfim nós precisamos lembrar então que nesses planos de existência que são formados por níveis vibracionais ou dimensões vibracionais e para o propósito aqui do nosso estudo nós consideraremos esses planos sutis porque são vários nós vamos considerar apenas como plano espiritual vamos resumir tudo como plano espiritual ou plano da erraticidade conforme está na doutrina portanto o plano material o nosso aqui do espírito encarnado e plano espiritual o plano da erraticidade dois planos embora o plano espiritual ele represente inúmeros outros planos de existência o mundo espiritual o plano astral por exemplo quem já leu o nosso lar e outros romances são planos ainda muito próximos da terra e há outros mais sutis mais elevados não fisicamente falando essa elevação mas em nível de sutilidade bem então ele estando então o espírito encarnado as suas atividades elas não se restringem nós estamos falando do espírito as suas atividades elas não se restringem ao mundo material apenas e por ocasião do sono que nós já vimos do seu corpo físico nesse momento ele então tem o espírito goza de uma relativa liberdade e participa do dinamismo do mundo espiritual então ele se desprende parcialmente e a sua consciência ela é levada para o mundo espiritual e ele participa de forma ativa ou passiva vai depender do seu nível de evolução dos seus propósitos dos seus pendores e ao despertar do seu sono físico ou seja ao retornar sua consciência então para o estado de vigília a lembrança dessa sua participação no mundo espiritual é o que se denomina sonho nem sempre nós vamos nos lembrar de tudo aliás maioria das vezes quase sempre não nos lembramos das atividades que realizamos na espiritualidade apenas alguns fragmentos alguns retalhos e ainda sujeitos esses retalhos ou esses fragmentos a essas distorções que nós nos referimos a pouco seja por ingerências ou por influências da matéria do nosso dinamismo durante a vigília seja também por conta desse dinamismo energético maior que envolve todo o planeta então é nesse sentido que nós precisamos buscar a compreensão bem então e aqui nesse momento nós já poderíamos fazer uma reflexão dentre tantas outras se a lembrança ocorre a partir da memória o que é memória se não o registro de algo então se a lembrança ocorre a partir de memória ou da memória no caso dos sonhos há de se considerar que as atividades do espírito no mundo espiritual diga-se nos planos sutis da existência são tais quais as do mundo físico também registradas é claro se nós olharmos para ontem para antes de ontem enfim se nós olharmos para o passado o que nós fizemos eu fui à escola eu fui ao trabalho eu fui ao passeio fui fazer uma visita nós temos essa lembrança por quê? porque a lembrança ela nos representa memórias arquivos que nós temos guardados no plano do espírito é a mesma coisa essa atividade do espírito embora a nossa consciência física não consiga acompanhar porque ela está numa outra dimensão mas lá também há uma memória porque nada se perde então há uma memória bem prosseguindo então aqui na reflexão então se a lembrança ocorre a partir da memória no caso dos sonhos há de se considerar que as atividades do espírito no mundo espiritual ou nos planos sutis da existência são tais quais as nossas aqui do plano físico ou seja também registradas porque se nós não nos lembrássemos onde estariam essas memórias então ora onde então estariam armazenados tais registros cujos fragmentos foram percebidos lembrados pela consciência física onde que estaria registrado isso aliás mesmo as memórias do corpo físico elas ficam registradas no nosso cérebro ou o cérebro seria apenas um aparelho né biológico pra decodificar essas mesmas memórias que estariam então arquivadas em outros compartimentos dimensionais se fosse apenas no cérebro quando há o desencarne e tudo se dissolve volta pro estado de origem o espírito quando retornasse pra uma próxima encarnação ou mesmo lá no plano espiritual como que ele acessaria essa memória se ela foi diluída decomposta perdida né então a memória nós precisamos então começar a pensar sobre isso ela está além do cérebro né ela está além do cérebro o cérebro funcionaria como um aparelho biológico desenvolvido durante milhões e milhões de anos né pela natureza pra que pudesse então decompor decodificar essa memória que encontra em compartimentos ou em arquivos extra sensoriais extra materiais portanto né e vai chegar o momento que essas lembranças ou nós no estado de vigília é as teremos sempre mais e mais na medida que desenvolvermos na medida que esse aparelho de decodificação também for aperfeiçoado né mas ele só é aperfeiçoado quando nós o espírito se aperfeiçoa porque passa a exigir um instrumento de manifestação mais aperfeiçoado condizente com seu próprio estágio evolutivo e é isso se nós olharmos para trás para a história do planeta nós vamos ver toda a evolução por que passou o próprio ser humano bem esse é um outro assunto né mas enfim os corpos vão cada vez mais os corpos físicos vão cada vez mais também se sutilizando né saindo do sólido passando para o líquido para o estado gasoso até que ele realmente se desprende do mundo da matéria em razão da evolução do próprio espírito mas isso é um outro tema bem voltando então aqui poderíamos dizer então que de fato né efetivamente nada se perde né e tudo advogará essa é uma outra informação interessante para nós tudo advogará no tempo oportuno em face do espírito imortal determinando minudentemente minuciosamente sem perda de qualquer registro por menor que seja né determinando então sua programação reencarnatória no seu divino e duplo mistério de evoluir ao infinito e colaborar perante as hierarquias celestes na grandiosa por assim dizer grandiosa obra da criação então fazendo essa essa abordagem né é sobre o próprio trajeto do espírito as roupagens que ele utiliza as dimensões vibratórias em que ele atua onde ele põe a sua consciência tudo isso nos traz uma paisagem mental que melhor proporcione o entendimento do que seja efetivamente os sonhos né os sonhos que é a atividade do espírito então nesses planos sutis né e aí por outro lado conforme nós vamos ver na sequência essa esse desenvolvimento do espírito né ou essa atividade do espírito nesses planos sutis eles estão elas estão essas atividades estão diretamente ligadas ao próprio grau de evolução do espírito e aí conhecendo isso pelas informações que os amigos da espiritualidade nos trazem né e nos trouxeram aqui nas obras da codificação nos faz com que conhecendo então essa realidade extrasensorial nós passemos a ter um maior compromissamento né com a nossa existência física não só no nível do proceder físico mas do proceder inclusive é do proceder inclusive do pensamento né o pensamento ele acaba criando também né então o nosso corpo é como já é é explicou aí o filósofo da antiguidade o nosso corpo físico é o sepulcro do espírito interessante bem porque aqui ele se encontra encerrado né e o sono libera ele parcialmente bem na questão 400 do livro dos espíritos nós vamos encontrar lá a seguinte questão o espírito encarnado permanece de bom gosto no seu envoltório corporal respondem os espíritos é como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere o espírito encarnado aspira né deseja almeja constantemente a sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro quanto mais grosseiro é este né no caso do nosso corpo físico e aí nós poderíamos refletir porque é dito que é como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere né esse cárcere que representa então o nosso corpo físico mas também a espiritualidade informa que há outros modos de cárcere né há aqueles cárceres né não apenas representado pelo corpo físico mas outros cárceres por exemplo como a necessidade do resgate né ou seja o remorso os aguilhões da consciência né quando nós agimos contra aquela voz que nos dita o caminho reto né a dor são alguns exemplos né esses cárceres ainda né de caráter psíquico eles poderão mesmo nos planos do espírito manter então esse mesmo espírito encarcerado essa sensação de prisão dentro de si mesmo né então o cárcere alcançado pela resposta ele extrapola apenas o corpo físico ele vai para os planos das dimensões psíquicas etc etc né então olha a abrangência né que nos traz essa resposta todavia quanto mais evoluído né o espírito maior compreensão ele tem sobre a sua reencarnação né e segundo a espiritualidade também no caso aqui o espírito de Miramês né ele nos informa que a reencarnação é um processo criado por Deus para o nosso despertamento espiritual né para o nosso despertamento espiritual aliás conforme ensinam os nossos irmãos maiores isso é uma tônica né desse ensinamento todos eles dizem que a função né desses conhecimentos trazidos pela doutrina espírita não é outra né essa função senão o despertamento espiritual da humanidade né aliás nós enxergamos isso também na questão 171 do próprio livro dos espíritos quando discorre sobre os fundamentos da reencarnação então os espíritos respondem que a reencarnação representa ou atua sob dois aspectos aquele da justiça divina né que é justamente de proporcionar reiteradas oportunidades para que o espírito então evolua né falhou em algum aspecto ou falhou em todo o aspecto não tem problema ele recomeça claro que sempre numa condição mais agravada perante si mesmo né mas ele recomeça né ele sempre vai ter essa oportunidade bem esse é um aspecto da justiça o outro da revelação o que é revelação se não isso que nós estamos estudando aqui agora ou seja esses conhecimentos que nos trazem né ou que nos vertem né lá da espiritualidade isso é revelação porque na medida que nós conhecemos nós conhecemos essas realidades outras né extra físicas né ou seja é o espírito né ou olhando sobre uma outra ótica a vida ela é contínua ela ocorre tanto no plano material quanto em outros planos de existência a vida não se interrompe a morte portanto não é o contrário de vida né morte é apenas o oposto de nascimento é só isso né morte não se contrapõe vida e morte porque a vida não é contraposta né a vida é algo perene algo que flui ininterruptamente e não sofre qualquer interrupção isso é a vida né a morte é apenas um outro aspecto de um estágio dessa vida de uma experiência dessa mesma vida na matéria então se nós poderíamos criar o oposto para a morte nós poderíamos colocar que é o nascimento né porque a vida não a nada se contrapõe a vida é plena é nesse sentido e com essa compreensão nós temos então o outro fundamento da reencarnação que é a revelação é justamente esse conhecimento na medida que também nós vamos criando olhares para tanto né porque são verdades cada vez são realidades cada vez mais sutis que nós precisamos acendrar aprimorar o nosso olhar né não o olhar físico mas o olhar interior e isso só ocorre com o nosso próprio burilamento o auto burilamento né o autoconhecimento o autocontrole o autorrespeito enfim né tudo ocorre no nosso interior então isso é a revelação ou representa a revelação também proporcionada pelo mecanismo da reencarnação então essa 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 liberdade né a que aspira o espírito conforme nós vimos ali na resposta né querendo se libertar do corpo físico aquilo que lhe prende que lhe algema né que lhe agrilhou essa liberdade então ela nem sempre pra ele né se dará no mundo espiritual não é o fato dele se desvincular do mundo físico que lá no mundo espiritual ele vai estar livre não porque ele pode estar encarcerado por essas outras questões específicas mesmo no mundo espiritual e conforme então ensinam esses nossos irmãos maiores né há desencarnados mais encarcerados do que se estivessem encarnados tamanho né o débito desses espíritos perante as leis divinas né ou em última instância perante eles próprios pois na consciência individual estão as leis de Deus né natural que ali também esteja o próprio tribunal bem meu Deus o horário vai caminhando e o nosso estudo é tão gostoso né é tão gratificante falar sobre essas questões que preenchem a alma né que nutrem o espírito e aqui é a minha homenagem né o meu é a minha honrosa homenagem aos amigos né que também já principiam nesse despertamento e destinam a atenção à aquisição desses conhecimentos né então isso é fundamental fica então registrada a minha homenagem o meu louvor e é isso que torna esse ambiente de estudo gratificante torna esse ambiente de estudo preenchedor né ele nos traz essa essa sensação da sacralidade naquilo que estamos fazendo né e isso realmente nutre o próprio espírito bem na questão 400 eu vou pular algumas aqui né na questão 401 né só para que nós compreendamos o que foi dito no início durante o sono a alma repousa como o corpo durante o sono a alma repousa como o corpo e os espíritos respondem não o espírito jamais está inativo olha que informação importantíssima o espírito jamais está inativo ah então quer dizer que o espírito a atividade do espírito é muito maior do que aquela que nos chega que nos chega pelos sonhos sim muito maior os sonhos são apenas lembranças de parte daquilo que o espírito realizou nessas outras dimensões então o espírito jamais está inativo e aqui comportaria outras explicações mas não vai nos sobrar tempo para isso durante o sono continuam os espíritos afrouxos e os laços que o prendem ao corpo e não precisando este então da sua presença ele espírito se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos portanto jamais está inativo o repouso aliás para o espírito não significa inatividade ah o espírito repousa vamos dizer que sim vamos dizer aquele repouso saudável daqueles espíritos que já tem uma evolução razoável então esses descansam de uma forma diferente eles tem o descanso tem mas não significa inatividade não significa deitar numa rede e ficar olhando para o nada não é isso pois eles mesmos dizem que nesse caso do repouso o que significa o repouso para eles é buscar o refazimento as suas energias refazer as suas energias buscar onde? nos estudos enobrecedores e edificantes interessante por isso que não há inatividade para esses espíritos enquanto eles descansam e na verdade o descanso para eles representa esse refazimento na busca por novos conhecimentos sempre enobrecedores e edificantes é o que nós estamos aqui de uma maneira humilde singela e modesta tentando realizar nesta manhã isso nos dá uma sensação de gratidão uma sensação de preenchimento da alma nos dá claro porque nós estamos buscando contato com aquilo que é sagrado buscando contato com aquilo que reside em dimensões do próprio divino isso não tem outro condão senão o de preencher aquele buscador então é simplesmente fantástico o ambiente do estudo nobre e edificante ele está abençoado desde sempre a maioria então considerando o orbe terrestre considerando o nível evolutivo da humanidade a maioria então ainda dorme mesmo durante o estado de Virgínia interessante né aí nós temos também eu vou saltar algumas questões importante por que não nos lembramos sempre dos sonhos por que não nos lembramos sempre dos sonhos uma outra questão do livro dos espíritos e aí respondem os espíritos em o que chamas sono só há o repouso do corpo visto que o espírito está constantemente em atividade recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se correspondem se correspondem com o que eles são caros quer neste mundo quer em outros mas como é pesada e grosseira da matéria que o compõe o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais é interessante né ou seja o espírito ele está ali então numa atividade além da matéria física portanto se utilizando da matéria própria desses planos se for um espírito muito evoluído então ele está em dimensões de uma sutilidade inapreensível né inimaginável utilizando de matéria desse plano como é muito sutil isso não é captado né pelos nossos no caso não é decodificado pelo nosso cérebro né que é que é físico eminentemente físico embora tenha um elemento né que é o que segundo a própria espiritualidade a ciência vem descobrindo isso né vem firmando conhecimento sobre isso desde algum tempo mas isso já foi anunciado pelo próprio André Luiz né que é justamente a nossa glândula pineal né a nossa glândula pineal talvez segundo se diz né seja o órgão físico mais espiritual que nós temos porque ela faz a ligação desses planos né ou seja o plano físico para esses planos mais sutis de existência é como se ela fosse uma antena que captasse né as rádios né se pudessemos assim nos expressar que transmitem né a partir desses planos mas enfim então o espírito nunca está em inatividade só que como ele atua em dimensões mais sutis isto pode não chegar né a nossa consciência física ou quando chega chega de forma muitas vezes fragmentada quase que meio que sem sentido né apagadas mas por outro lado se for necessário quando aquilo é útil aquilo vem sim de uma forma nítida para a consciência física a espiritualidade trabalha de forma que aquilo se converta numa imagem física né para a apreensão da própria consciência física porque vai ser útil né seja um aviso seja uma notícia seja uma intuição para aquele espírito encarnado então porque a este né não chegaram por intermédio dos órgãos corporais conforme respondem no caso do corpo as impressões são captadas pelos órgãos sensoriais né pelos nossos cinco sentidos no caso das impressões captadas pelo espírito durante o estado do sono dão-se por meios próprios né que os espíritos nós como espíritos possuímos né que não se limitam a cinco janelinhas diminutas para enxergar o exterior não o espírito é pleno né bem então nesse caso dão-se por meios próprios né essa percepção e inerentes às dimensões portanto né em que o espírito se encontra vibracionalmente pois em cada mundo né conforme nós já dissemos é cada mundo é constituído de uma matéria específica etéreo astral mental e vai por aí né muito mais sutis né em relação ao plano físico não obstante né ou seja embora isso né para o espírito tais experiências não se perderão e comporão né farão parte do acervo do seu processo evolutivo isso essas essas experiências ficarão armazenadas ainda muito das atividades e ainda né muito muito dessas atividades do espírito nesses outros planos pode interessar apenas e diretamente a essas dimensões do próprio espírito essa é uma outra informação e não é a dimensão da matéria ou seja como o espírito ele atua em vários planos de existência né pode ser que a sua experiência então quando ele se desprende por ocasião do sono né e ele vai desenvolver atividades nesses outros planos pode ser que essas atividades interessem ou façam sentido ou sejam necessárias apenas para essas dimensões né para a atividade do espírito naquela dimensão e aí não interessaria é essa lembrança mesmo porque ela não ela não não diz respeito a atuação do espírito no mundo físico ainda essa é uma outra informação importantíssima então essa não lembrança pode ser em razão disso né também ou seja interesse apenas ao espírito e não ao espírito encarnado né bem é nosso horário já foi e aí nós vamos então já nos encaminhando para o fim embora o assunto mereça aqui né uma dedicação de todos nós que pode poderá ser uma outra oportunidade né mas enfim vamos apenas aqui colocar mais uma questão e depois nós vamos encaminhando para o fim é a questão por exemplo dos prenúncios ou dos anúncios né de morte e aí nós temos aqui uma questão que diz respeito a isso assim estando desprendido da matéria e atuando como espírito sabe esse mesmo espírito né que está encarnado qual será a época da sua morte responde os espíritos acontece né pode ocorrer de pressentila também sucede né também ocorre ter plena consciência dessa época o que dá lugar a que em estado de vigília tenha a intuição do fato por isso é que algumas pessoas com grande exatidão a data em que virão a desencarnar bem aí nós precisamos sempre considerar conforme também nos ensinam né sempre a utilidade a utilidade a necessidade e a utilidade é aí nesse presente então essa necessidade e essa utilidade esse espírito então ele vai ter ou uma vaga noção né do momento e das circunstâncias do seu desencarne ou pode ocorrer em alguns casos dele ter uma plena exatidão do que vai ocorrer né então é isso que nos informa a espiritualidade mas para tudo precisa ter a necessidade e a utilidade nada se dá por mero acaso por mera curiosidade nos planos das leis divinas nada tudo em tudo há de haver um propósito e esse propósito não é outro senão o que contribui para a evolução da criatura né então em tudo há de se ter um propósito uma utilidade e ainda a depender do grau né de preparação do espírito diante de tal revelação em essência o espírito é onisciente falando já num plano mais elevado o espírito é onisciente né ou seja ele tem a ciência daquilo que ocorre né em todo o universo dependendo da sua evolução embora tal atributo né a onisciência apresente-se em potência né para os níveis inferiores do progresso ou seja nós já temos essa onisciência mas precisamos desenvolvê-la e isso ocorre com a própria evolução do espírito né como exemplo maior nós poderíamos citar aqui o próprio Jesus né espírito elevadíssimo em relação a nós né que antecipou toda a sua trajetória messiânica né a seus apóstolos inclusive o Calvário e o Gólgota inúmeros são os casos em que a pessoa demonstra claro pressentimento sobre o próprio desencarno né e quem já não presenciou né um fato próximo né dentro da própria família ou próximo de pessoas que desejam né reunir a família desejam conceder um perdão ou pedir o perdão pessoas que já começam a dispor né dos seus bens ou seja distribuir os seus bens de acordo com aquilo que ele deseja né pessoas que tem sonhos né às vezes claros às vezes difusos né não tão claros em relação à morte tudo isso são é é presságios né que essas pessoas têm a respeito do próprio desencarno ou mesmo num outro no outro aspecto né pessoas que que estão né enfermas e acabam tendo uma perturbação acentuada outras pelo contrário uma serenidade né acentuada visões então de pessoas conhecidas né falecidas que eles alegam que estão ali né e vieram buscá-la é enfim né são inúmeros dos exemplos e temos também exemplos daqueles que daqueles espíritos de que já são bem mais avançados que esses sim conhecem mesmo né o exato momento do seu desencarno né e simplesmente desencarnam simplesmente é vão embora né já sabem adotam as providências e como se deixasse ali né tivesse o veículo o carro por exemplo abrisse a porta e saísse fosse embora de uma forma plenamente consciente mas aí são os grandes espíritos né inclusive nesses mundos mais elevados planetas mais elevados os espíritos determinam o seu estágio na matéria o tempo do seu estágio né olha que interessante o espírito que reencarna ele próprio determina o seu tempo de estágio na matéria ele não fica sujeito né a imposições reencarnatórias como nós aqui no planeta terra estamos sujeitos né lá não eles mesmos determinam isso daí mas isso é onde nós chegaremos lá né bem e aí nós já vamos nos encaminhando aqui pro fim já não posso abusar mais do tempo dos amigos é de qualquer forma eu quero trazer uma informação aqui pros amigos que é justamente de André Luiz a propósito disso que nós estamos vendo nesta manhã a importância do nosso compromissamento com aquilo que eleva com aquilo que constrói com aquilo que edifica né nós expressarmos aqui na terra o próprio céu que buscamos né o céu não está lá o céu está aqui né nós precisamos construir esse céu aqui né pra que nós o encontremos depois lá do outro lado então o céu é uma construção material né interessante já diriam os filósofos né o céu é uma construção material né é claro que tem todo o ensinamento né por trás dessas breves palavras e nesse propósito então André Luiz nos traz né no livro no mundo maior é justamente essa questão desses espíritos que já estão buscando uma espiritualização mais acentuada esses espíritos então quando adormecem eles são muitas vezes convidados né a participarem de estudos de assembleias no plano espiritual olha que privilégio né então no livro mundo maior aliás fica recomendado esse livro aos amigos é um livro do ano de 1947 e já no capítulo 1 desse livro André Luiz relata esse fato pra nós dessas assembleias que ocorrem na espiritualidade desses espíritos que já estão relativamente despertos para a necessidade de uma maior auto espiritualização então André Luiz presencia né essa uma dessas assembleias uma dessas reuniões né no plano astral digamos assim e ele se refere assim é e ele faz uma auto análise depois né que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo né aquela bendita oportunidade de iluminação aquele punhado de mortais né eram espíritos encarnados sob os raios da lua afigurou-se-me assembleia de privilegiados favorecidos por celestes numes numes aqui significa divindade espírito protetor espírito celeste enfim né favorecidos por celestes numes milhões de homens e mulheres a dormir né enquanto esses então que buscavam a espiritualidade né ou uma maior espiritualização estavam lá bebendo desses ensinamentos né no plano espiritual milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas algemados aos interesses imediados e ansiando a permuta das mais vis-sensações nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior teriam a noção do sublime em sejo que eles aprazia aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos marchariam desassombrados para a frente ou estacionariam ao contato dos primeiros obstáculos no esforço iluminativo interessante né essa informação de André Luiz desse quadro que se passa todo dia praticamente na espiritualidade né e quem sabe nós aqui né ainda a passos tardos né vagarosamente buscando por esses estudos por intermédio desses estudos um maior acendramento né uma maior iluminação interior quem sabe nós venhamos a ser convidados um dia por essa espiritualidade para participarmos então dessas assembleias ou dessas reuniões que se dão na espiritualidade visando a construção do próprio ser né quem sabe um dia nós sejamos convidados e quem sabe ainda ao despertarmos nós tenhamos né a lembrança plena dessas informações isso realmente seria o céu aqui na terra bem com essas informações todas nós vamos encerrando os nossos estudos aqueles que quiserem estudar conosco né não só o que nós dissemos no dia de hoje mas todo o livro dos espíritos né aqueles que desejarem se despertarem para isso poderão entrar em contato com a nossa casa né casa Chico Xavier Centro Espírita Chico Xavier Bauru e ali pode manifestar interesse que serão orientados adequadamente né bem vamos agradecer a Deus então por mais essas blandícias né de conhecimentos com que nós fomos agraciados nesta manhã renovando em nós o propósito de elevação o propósito de construção interior firmando-nos cada vez mais na estrada evolutiva sempre promovendo as asas da gratidão e do entusiasmo e do entusiasmo pelo conhecimento vamos então agradecendo a Deus aos nossos amigos espirituais que nos auxiliaram que nos intuíram que muitas vezes falaram por nós agradecer pelas nossas águas que já foram magnetizadas com os medicamentos espirituais dos quais necessitamos renovar o nosso propósito de que a nossa prece tornando-se energia alcance todas as dimensões que a espiritualidade entender por necessária e com isso nós possamos ainda que humildemente contribuir para a própria evolução do magnetismo da própria terra da nossa casa universal por fim em nome de Deus nós encerramos os estudos desta manhã que assim seja obrigado a todos os amigos que nos privilegiaram com a com a presença fiquemos todos em paz e com Deus no coração até uma outra oportunidade